E se a gente está falando de tempo e temperatura, vamos até Paranaíba porque lá tem alerta de temporal. O Alex Santos tem as informações. E após se manter estável desde a semana passada, o tempo voltou a mudar aqui em Paranaíba na terça-feira, com registro de ventos fracos pela manhã e apenas chuviscos no período da noite. E essa mudança brusca no tempo aqui em Paranaíba tem reação com o avanço de uma frente fria de fraca intensidade, aliado ao fluxo de umidade vindo da Amazônia e um sistema de baixa pressão no Paraguai. Esse fator meteorológico indica chuvas de intensidade moderada, localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em Mato Grosso do Sul. As temperaturas começam a cair a partir desta quinta-feira e as máximas podem atingir os 35 graus nesta quarta-feira. Em Paranaíba, a gente já pode perceber essa mudança no tempo e também na temperatura. Nesta quarta-feira, o céu amanheceu nublado e com temperatura amena. Segundo o IMET, a temperatura segue com tendência de queda, podendo chegar aos 20 graus nesta quarta-feira. Ao longo desta semana também, o céu deve permanecer fechado, com ventos fracos e possibilidades de chuva isolada e cerca de 80% de probabilidade. Além disso, o IMET publicou um alerta de chuva entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros por dia nesta quarta-feira aqui em Paranaíba, acompanhado também de ventos intensos que podem chegar até 60 quilômetros por hora e também queda de granizo. O aviso se estende aí ao longo desta quarta-feira. O aviso se estende aí ao longo desta semana.